Olá, bom dia, meu nome é António Rodrigues, sou o professor deste seminário de metodologia. Eu vengo de Portugal, sou professor em La Izeque, em Portugal, e também tenho experiência em La Empresa, sou um diretivo de uma empresa multinacional e espero que me vais compreender durante este tempo que vamos estar juntos para concluir este trabalho.